Fala, meus queridos e minhas queridas! Aqui é o Léo Veras e eu estou aqui para salvar a sua vida. Esse é mais um Quer Que Desenhe e, hoje, vamos entender as leis de Newton. Vamos entender quais são as três leis que regem a mecânica e onde nós podemos observá-las. Antes de começarmos essa conversa irada que vai te ajudar e muito nas questões de física, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, ative as notificações, porque sempre tem uma aula viva aqui no YouTube no Descomplica e, assim, você vai poder receber todas as novidades para a sua prova. Já que não quer perder tempo e contar com a gente para passar no vestibular, fique ligado que tem link para assinar o Descomplica na descrição. E não precisa perguntar, né? É claro que você já pode baixar o mapa mental de Liz Newton para acompanhar o episódio de hoje. Está aí o link da descrição. A nossa história começa com o nascimento de um físico que todo mundo conhece, Isaac Newton. Newton foi um físico, astrônomo, alquimista, filósofo natural e teólogo, mas tem sua história marcada pela sua contribuição na matemática e na física. Newton publicou uma obra em 1687 chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Nesse livro, Newton pôde descrever o mundo natural através da matemática e propôs nele o que nós conhecemos hoje como as leis de Newton. As três leis de Newton são a base da mecânica clássica, mecânica que utilizamos até hoje para a solução de problemas e que também foi a base da evolução dos estudos em outros ramos da física. Entendeu o contexto? Ótimo! Agora, vamos entender as três leis separadamente. Vamos começar com a primeira lei de Newton. O enunciado da primeira lei diz que todo o corpo que está em movimento, o repouso, tende a permanecer nesse estado a menos que as forças externas sejam aplicadas sobre ele. De forma resumida, pense que se o objeto estivesse andando ou parado, ele vai mudar seu comportamento se aplicarmos uma força nele. Falando de forma matemática, podemos descrever isso da seguinte forma. Nessa forma que está apresentada, Fr significa força resultante. A força resultante é a soma de todas as forças presentes naquele corpo. Lembre-se também que essa setinha na cabeça da letra é um indicador que essa grandeza é uma grandeza vetorial. Agora, vamos para a segunda lei. O enunciado da segunda lei diz que a força resultante aplicada em um corpo pode ser descrita como produto entre a massa e a aceleração daquele corpo. Ok! Tente entender desse jeito porque ele parece só difícil, mas vamos ter que simplificá-lo. Então, nós teríamos força igual à massa vezes aceleração. A unidade de medida que utilizamos para medir força é o newton. Para você ter certeza que vai fazer tudo certinho, vamos separar as unidades que você precisa ficar de olho. Sua força tem que estar em newton, sua massa em quilograma, sua aceleração em metro por segundo ao quadrado. Por fim, temos aqui a terceira lei de newton. O enunciado da terceira lei diz que, para toda força de ação, exige uma força de reação de mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto. Assim, você está pronto para poder começar seus estudos na mecânica e se tornar um mestre da cinemática e da dinâmica. Gostou? Quer mais? Se aproveita para assinar o Descomplica agora! Tem link na descrição! Outra coisa! Esse mapa mental completasso está disponível para você baixá-lo no link na descrição! E vai! Curte o vídeo! Assine o nosso canal! Tem sempre uma aula grátis rolando ao vivo por aqui! Não dá para perder! Vou ficando por aqui! Até mais! Aqui, o seu amigo Léo Veras. Muito obrigado! Tchau!